Vamos falar de alimentos para insônia, tem um cardápio completo para você dormir melhor. Tá aqui o link na descrição do vídeo para você ter esse cardápio na íntegra. Então, descrição do vídeo é aqui embaixo no Mostrar Mais, tem o link para você ter o cardápio para você dormir melhor com os alimentos que vai favorecer, tá certo? A insônia atinge milhões de pessoas ao redor do mundo por diferentes motivos. As mulheres são mais propensas a sofrer desse problema. Pessoas em estágio de obesidade, pressão alta, depressivas, que trabalham à noite, sendo o período mais saudável do sono, de 8 a 9 horas por noite, perdido em meio à agitação mental. Trocar a noite pelo dia não é considerado insônia, ou seja, a pessoa que permanece acordada de noite e transfere esse momento de descanso para o horário diurno, não possui insônia, pois ela está suprindo a necessidade. Sendo assim, a insônia acontece com o sono simplesmente não surge e quando vem a pessoa não dorme o suficiente. Então, vamos explicar isso aqui. Pessoa que trabalha à noite, ou trabalha lá uma vez por semana à noite e tal, ela tem sim o sono comprometido, porque de dia ela não desconhece o lugar do Brasil que a pessoa possa dormir tranquila, sem barulho durante o dia. Então, isso acaba comprometendo o sono. É lógico, se você pode durante o dia ter um sono aproveitado, não vai influenciar. Só que não existe no Brasil, ou talvez no mundo, de dia um lugar que a pessoa possa dormir tranquilo, né? Então, normalmente a pessoa que trabalha à noite tem sim o sono comprometido por causa do ambiente que ela vive, tá certo? Outra coisa, se a pessoa trabalha à noite e dorme de dia, sabe? Todo mundo que faz isso tem obesidade, tá certo? Por quê? Porque o sono, gente, bem aproveitado, ele é tudo pra pessoa manter o peso. Repara pra você ver DJ, começa a engordar, qualquer pessoa que trabalha à noite tem sobrepeso. O dia, o sono, se você não tem um horário certinho pra dormir com boa qualidade, seja de dia, seja de noite, vai comprometer e você vai engordar, tá certo? Como dormir bem? Vamos lá. Ao dormir, certifique-se de você estar calma, quarto escuro, com uma temperatura confortável, durma sempre que possível no mesmo horário. Tá vendo? Então, é aquilo que eu tava falando pra vocês. Tem que ter horário pra dormir, tem que tá silencioso, tem que tá gostoso, tem que tá tudo acontecendo. Por isso que é melhor dormir à noite. Evite álcool e cafeína antes de deitar. Exercícios físicos, regular, melhora a profundidade e qualidade do sono. Mas também é verdade que se você não pode malhar bem pertinho de dormir, porque o corpo tá acelerado e aí não vai funcionar, tá? Evite se alimentar antes da hora de dormir, comida fria, como salada, uma sopa, refeições quentes é mais aconselhável. Leite quente com aveia, gente. Pra emagrecer, pra se ter saúde, ó, é batata. Antes de dormir, tá? Vou dar a dica de alimentação pra vocês. Leite com aveia e também na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai conhecer cada alimento que vai, além de te ajudar a dormir melhor, ainda vai fazer você perder peso, queimar a caloria e fazer seu corpo funcionar melhor. A sua última refeição deve ser 3 horas antes de dormir. Então, não coma muito pertinho, tá bom? Se você sofre de insônia baixa, listamos alguns alimentos pra você evitar. Então, lá na descrição do vídeo, você vai ver lá os alimentos completos, que vai ajudar você a dormir melhor, ainda vai fazer seu corpo funcionar melhor, vai tirar aquela água e excesso do corpo, vai fazer você ter saúde de verdade. Muito importante pra insônia, tá, gente? Existem remédios no mercado eficazes pra combater a insônia. Quem receita é o psiquiatra, tá, psiquiátrica, psiquiatra que vai receitar pra você um remédio pra você conseguir dormir melhor se você sofre desse mal. A outra situação também é você tentar isso de forma natural, né, relaxar, fazer uma alimentação saudável, não se exercitar próximo ali, nem comer próximo na hora de dormir, que é bem bacana. Existe tratamento de acupuntura também, né, existe hoje no mercado um anelzinho emagrecedor, que você coloca assim no dedão do pé e dorme, que é uma beleza, um anelzinho de silicone, tá certo? Que vende também numa loja virtual, aqui quando você entra no link mostrar mais, tá certo? Aí lá tem lá o anel emagrecedor, esse anel, você colocou no pé, é um silicone que você coloca ali no dedão maior do pé. Você deitou pra dormir, é aquele sono profundo, gostoso, por isso que ele ajuda a emagrecer, porque ele ajuda no sono. Então, uma coisa tá ligada à outra, tá? Então eu vou mandar um beijo pra vocês, vou ficando por aqui, ó. Então eu vou mandar um beijo pra vocês, ó.